Vamos ver, Death Stranding 2, cadê esse aqui ó? Death Stranding 2, vamos ver. Conheça a RB Store, no tocante a essa questão aí de PC Gamer, é o melhor lugar para acompanhar promoções e conferir preços, tá ok? Acesse esse site que vai te ajudar a fugir da taxinha do amor. Passa-manos. Passa-manos. Cara, eu, será que vai ser jogo de carteiro ainda, cara? Será que vai ser o boneco carteiro ainda? Eu não sei se vai ser bacana continuar a mesma porra não, né? Ellie Fanning. Caralho, o coisinho é completamente maluco, né cara? In due time, of course. Isn't that so? I'm sorry. It's okay. Raindrops are falling on my head. And just like the guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit. It's okay. Chief Lucifer enviou. Valtar, a Sonya tá igual o time do Fluminense. Um elenco de hardware é aparentemente bom, mas na prática só vai ter velharia. Só tem da Leste, Horizon e o Deus do Amor. Vai se fuder? Ha 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 ha. Patético. My head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun. Oh, that was terrible. I thought it was pretty good, actually. So you'll be a mother who gives birth to her baby. Mm-hmm. And I just can't wait. Ha 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 ha. Lembra dele quando a mulher morreu com aquele boneco, olha o do Pratagames pra trás? Maxx enviou. Morro, Luizão. De... Talk about terrible, Sam. I've heard dogs with better tongue. Quero ver a gameplay. Cadê? Gameplay. É Hartman, que tava aí, não era? Administering shock. Stand clear. Upper beach reference frame confirmed. UB coordinates are L47.37, B plus 6.32. Hartman. Hartman? Oh. It's been a while Ticker's still holding up Thanks to this support unit I can flatline Anytime Anywhere Without worry No need for beds and the like either I can sleep Standing up Not ballet This is the headquarters of our humble operation The bridge of the DHV Magellan It's always like this when the DHV Magellan's on the move Meet Tarman Our resident doctor and geophysicist He's also the captain and pilot In case you hadn't noticed And a fellow Doom sufferer The NAF console Offer a direct connection To the Tarkarons The downside being that we all have to bathe In Karelian Happy to have you aboard Sam Oh cara, olha Pra mim Death Stranding Tinha fechado a história Direitinho You can You'll have to excuse me if I don't shake your hand You steer this ship so Yeah Now the computer does most of the work So this is a submarine Spot on We dive into the tower And use it to travel underground To the surface of the earth There are currents we can ride almost anywhere So what's your role on all this? Me? I make sure Draugridge's grand plans go off without a hitch So you're the commander? That's right These days I'm fragile in name, mommy Lágrima quiral, não é isso? Malfetulho Ah, so Lou is the child's name E outra coisa, cara A história do Death Stranding Ela era bem complexazinha Os caras soltam o 2 E a continuação de uma porra completamente doida E vai continuar doido Oh, excuse me Eu também sou membro do Draugridge, acredita-me ou não É uma honra, Sam Um pequeno poupet A parte de combate do Death Stranding era horrível A parte de combate do Death Stranding era horrível A parte de combate do Death Stranding era horrível Ah, bem, você percebe Ele era um médium espírito Quando eu ainda era flesha e balde, claro Regretamente, a minha transformação me costou meus talentos Blue, onde você está? Ah, esse é o modo foto que vocês falaram? Ah, é isso? É maneiro mesmo Essa fragilha tem o dente igual o Samuel L. Jackson, né? Cara, você deu muitas opções Influenciador mau caráter é foda Será que elas ficam peladas? Quando sair no PC vai ficar pelada, óbvio Caralho, o nego vai botar a japa grávida pelada Caralho, o PC está uma desgraça, cara Obrigado Obrigado Urarei Essa engine é foda, né, cara? Ah, é capturada no PS5 Será que é o Daryl? Esse maluco aí é o Robert DeVito O ator E o Jorge Milo Que isso, cara? Quando vai sair esse jogo, cara? Bem-vindo ao Dropbridge, Sam E ao GHV Magellan A nossa base de operações Vamos, eu vou te ajudar a pegar suas barras Isso é o armário do ship Aqui você pode ver suas armas e colocá-las em seus paces Essas barras aqui Perguntei a outros membros da equipe Eles são praticamente o mesmo que você E a shower está no final Isso é um helo de ship que você tem aqui Courto-se do UCA, eu acho Não Como eu disse, Dropbridge é um vestido Mas nós temos um patrocinador Com acesso a bastante capital e tech Parece que o UCA Big Shot Não me perguntou Nós nunca tivemos visto face-to-face Passou Malafa, enviou Bauta! Ar! Que japinha linda! Que Deus abençoe essa mulher maravilhosa! Charalama, barabala, cojima, abobadi Aaaaaaah! Eles valem sua privacidade Seria? Não é melhor do que acreditar nessa maldita É o mesmo negócio que a América As pessoas aqui estão todos estrelas Estão cortados de um outro Pô, ele vai continuar com essa porra desse neném escroto, cara? Sam, você interessa se eu te joinha? Humor ele Seu conhecimento e experiência provavelmente vai vir em handy Do lado da rua Sim! Daniel Fortal enviou Dropei o jogo Seis e Raiz É jogo para adolescente desocupado Que tem tempo infinito E muita paciência Você zerou o Death Strange Zerei, pô Zerei em live Watax O que é com o Shotgun? Eu prefiro o sede de drive Seria em cuspe Enviou Eu e alguns outros suscriptores Que provavelmente estêm Vamos lá, gameplay Ele não vai botar gameplay Caralho, que filha da puta Esse cojinho Não é o plano, Sam O U.C.A. não está procurando expandir suas bordas Justo como com o México Eles querem trazer novas regiões Para a rede E, de qualquer forma, o DHV Magellan É aqui para você Para você Como sempre Você será o que vai Lindo a caminho Para expandir a rede Como você vai Você está o rol em tudo isso? Você é o comando É isso É isso Os dias eu sou o UCA Mas eu estou com medo de que a morte estrangeira esteja longe de mais. A humanidade ainda está em perigo. Ainda está no brinco da extinção. Não acte como você não vê. Muitas coisas mudaram depois que você saiu de fora de sua própria. Especialmente dentro do UCA. Acho que o combate vai ser a mesma merda, hein galera. O bridge não é mais sobreviver a rede de distribuição. A rede de rede de rede de rede de rede de rede. Então os seus amigos e co-workers todos foram diferentes. Dentro de rede de rede, não há necessidade de se confiar em humanos. Então depois de abrir a casa, eu fui e começou a uma nova nova. Uma que lidou o trabalho em regiões fora da UCA. Nós decidimos se chamar de se DRAWBRIDGE. Com o suporte do NETWORK e APAS. A humanidade será liberta da necessidade de nos movimentar. Os bots são capazes de lidar. Espero que tenha ficado melhor, né cara. Ele se chama um gosso, mas... Nós encontramos um caminho de volta da praia, só para que ele nos matasse. Ah, esse aí é o Guitar Hero, né. Ei, irmão. Você me esquece? Sim, eu pensava que você pagaria esse lugar uma visita. Veja como eu estava distribuindo as frutas dessa fábrica feita em todo o continente. Tipo assim, no primeiro tinha... Esse maluco aí, qual é o nome dele? Troy Bacon. Aí no segundo tem Troy Bacon também? É o mesmo personagem? Não sei, não entendo. Samirzira Underline virou pra ele. Aqui desde dezembro de 2019. Tamo junto com Samirzira, tá sumido, hein cara. A mesma coisa que nunca foi. Não? Parece que você decidiu... ...prarar essa ropa para ficar com esse lugar. Bem, eu acho que... É aquele cara... Mas é aquele cara mesmo? Ah, é o mesmo, né. Ok. Oh, e você? Ele virou guitarrista? Ei, amigo. Você é só um outro... ...soules, pequeno hosco, hein? Deixe-me! Patente, guitarrista! Onde está o resto da sua banda? Mas isso aí foi maneiro. Bem, não é isso algo? Foi você, Hex? Hã? Foi você que matou a Lou? Você ainda não sabe, não é? for a rock... Boa! 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 Boa culpa! Boa culpa! Boa culpa! O Jimmy é completamente doido, né? Esse cara ficou parecendo aquele maluco do Ataque Crítico, do canal do Ataque Crítico. Você não sabe uma coisa do que é o Lu. Vamos ver o que podemos encontrar no Lu. Se você não responde, você vai ter que encontrá-los você mesmo. Mas, os que você encontra, é aquele dolor que você cura. Pô, eu já não lembro nada. Eu lembro que a gente achava que o menino era ele, não era? O Lu. E aquele cara que aparecia era o pai dele. Eu não lembro mais de nada, cara. Era uma história bem doida, né? Vindo nessa expedição foi para te ajudar a encontrar a força para continuar. E você tem. On the Beach. Será que vai ter a música do Neil Young? Agora é hora de terminar a jornada, Sam. Não duvido nada que tenha a música do Neil Young, não. O que é o chrysalis, nós encontramos ela dentro. Foi fechado com um fluido que contava aminoácidos. Uma estrutura idêntica à estrutura do tipo que encontrá-lo no tar. Eu desculpe, mas há aminoácidos no tar? Como em proteínas? Claro. Como você pensou que criaturas chiral poderiam errar de ela? Alguns têm até teorizados que o tar é um tipo de soup primordial. Eu estava lá. Eu vi ela em casa. E era uma caixa de fogo. Ah, Samuel. É, é, é. Você vê, depois que você saiu as portas, eu decidi fazer um pouco de pesquisa. Agora, de acordo com eles, BB-28 foi flagged para esse fosil. E, depois, incinerou quatro anos atrás. Não, 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 não. É, eu venco. Hum... Não, 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 não. Não, 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 não. I will hold you And protect you So let love warm you Till the morning O Death Stranding, ele não teve uma DLC que saiu depois? Teve sim uma porra diferente Mas tinha umas paradas diferentes Valeu, cara Saga realista enviou Estamos vendo aqui mais um jogo ruim Que muitos irão dizer que é bom Que tem que ver o contexto, que não sei o que A indústria de jogos acabou Vão demorar para enxergar isso Realidade Bom, tá bom Não quero ver até o final não, galera Spoiler é foda Quando é que sai? Porra, 25 Ah, foda Joguei a Playstation 6 Tchau 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 Tchau